CANTAVA O RAP LOUCO E DIGILAVA O NERTO E NOVANHÃA STANDEU E NOMIE DA VALUCA O SONÁRIO DE VERDOS Foi a voz de lá com E o velho amorou Foi a cruzada por um erro Que outro cara que errou Foi demitido, sentiu E falei que o bicho pegou O doutor na tira de dois mil anos Que dizia que errou Pronto, só que ele foi ver Quando ele na cadeia Foi parar, que a hora vai chegar Falando seus pecados Se arrepiando a liberdade E o fim é salto solto junto com o comprimento de um pulminhão que eu já me peço. Cabeço eu te convenço, a gente é mais que isso. A gente é o hip-hop é o concorrência. E essa taxa é o convento, o cabecinho do final com o comprimento de bem. Cabeço eu te convenço, a gente é mais que isso. A gente é o hip-hop é o concorrência. A gente lembra de color. Enfim 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 É isso aí galera Muito obrigado a todos por ter vindo Obrigado por ter vindo O que podemos fazer sempre Estamos envolvendo essa questão